Olá, eu sou o Lucas Ludolf, o fundador da Ludolf Bike School, e a nossa missão é fornecer instruções de técnicas de mountain bike e mostrar o caminho para tornar a sua pilotagem mais eficiente, reunindo as informações mais importantes disponíveis no mercado em apenas um lugar. Incentivamos pilotos iniciantes, intermediários e experientes a desenvolver suas habilidades, aumentar a confiança, visando a evolução gradual e segura. Fundamentos do mountain bike online é um convite para uma vida mais saudável e ativa, afinal, praticar atividade física estimula a produção de hormônios relacionados ao prazer, como endorfina, dopamina e serotonina, combustíveis indispensáveis para você cuidar melhor dos seus pensamentos e para ter clareza de ideias.